Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal, sou o Osmar Kola e olha só, mostrar pra você hoje como faz pra você ter uma forma de conseguir colocar os seus vídeos em primeiro lugar no ranking aí no YouTube, no ranking das pesquisas também no Google, né? Dessa forma você vai conseguir colocar ele que fica em primeiro lugar. Os quesitos mais importantes aí sempre são títulos, descrição e as tags que são muito importantes e eu vou mostrar pra você com um programinha muito bacana que vai te ajudar muito nisso. Ele vai te mostrar em que colocação tá o seu vídeo e também como fazer as melhorias nele. Então se isso faz sentido pra você, fica comigo até o final do vídeo. Chegando agora aqui no canal, se você ainda não é inscrito, mas tem interesse em saber sobre redes sociais, marketing digital e tudo mais, então clica aqui no botãozinho logo mais abaixo aqui e se inscrever, tá? Não esquece também de ativar as notificações porque senão você acaba perdendo alguns vídeos que são bem importantes e interessantes, que podem te ajudar aí no seu dia a dia, beleza? Olha só, vou lá na tela que vou mostrar pra você então como que é esse programinha e como ele funciona e as melhorias que você tem a fazer. Muito bem pessoal, este aqui então te apresento aqui o programa Video Maker Bluster Pro, tá? Então é um baita programa aqui, bem legal. Ele ajuda demais, tem várias funções aqui. Eu vou fazer aqui uma série de vídeos falando sobre ele. E eu vou começar aqui por essa aqui, a competition, que é uma opção aqui onde você vai fazer as melhorias nos seus vídeos, tá? Pra que você fique em primeiro lugar. Você pode ver aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Esse vídeo aqui, por exemplo, tá todo verde aqui. Ele tá em primeiro lugar. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá em primeiro, ó. Best SEO. Então ele foi que tá melhor em primeiro lugar aqui, ó. nas buscas, né? Eu tava buscando por esse aqui como ter título e descrição de forma automática. Esse aqui é um outro vídeo que eu vou tá fazendo e usando essa ferramenta que ela também proporciona esse benefício aí, tá? E vou mostrar no próximo vídeo. O conteúdo de hoje é isso. Pra deixar você em primeiro lugar aí. E olha só, você pode ver aqui que quando tá tudo em verde aqui, é que tá em primeiro lugar, tá ótimo. Tá tudo ótimo, né? Então, por exemplo, aqui tá em quarto, tá em primeiro também. Aqui também tá na primeira página, tá? São todos que estão na primeira página, no caso. Aqui em primeira página. É em terceiro lugar. E aí vai indo, tá? Bom, por que que eles estão assim? Olha só, vamos ver. Vamos analisar aqui, ó. Olha aqui, ó. Título dele tá ok. Esse aqui que tá em primeiro. A descrição já não está nada boa. As tags tá mais ou menos. E olha só aqui embaixo nós temos aqui o score. Muito bom. Tá? Os de baixo, daí pra você poder analisar, Você pode ver aqui esse, por exemplo, que esse aqui. Vamos ver esse aqui que tá em quarto aqui, ó. Esse é outro que tá em primeiro aqui. Vamos ver esse aqui que tá em primeiro aqui, ó. Como é que ele tá. Ó. Título dele tá bom. Não tá melhor que aquele que a gente olhou antes. A descrição tá melhor que a do outro, né? Pode ver aqui, ó. Tá melhor que aquela do outro lá aqui. A gente visualizou apenas agora. E as tags não estão tão boas como as dele lá, tá? E aqui no score, ele tá muito bom também. Então, é aqui que você faz as mudanças. Bom, deixa eu mostrar na prática aqui pra você como funcionar. Vou pegar um vídeo meu e vou colocar ali. Deixa eu só pegar um vídeo meu aí. Então, pessoal, pra fazer a consulta aqui, você deve pegar o nome do teu vídeo, tá? Você vai lá no teu canal, pega o nome do vídeo teu e coloca aqui, ó. Então, olha só, pessoal. Eu fiz um teste aqui. Eu coloquei aqui uns históricos. Eu coloquei aqui o meu. É um dos vídeos que eu, né? O vídeo meu aqui, ó. Podem ver aqui, tem o meu nome. E olha só. Tá aqui, né? Tá aqui como aparece aqui em cima. E ele é um extrator de contatos. Esses aqui também são, né? Do mesmo nicho, né? Do mesmo requisito que o meu aqui, ó. E olha só, pessoal. O meu tá ali em cima também, né? E olha, se eu quisesse comparar agora aqui pra ver o que eu preciso melhorar. Melhorar no meu vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Pra extrair contatos, tá? Você pega o nome do teu vídeo, tá? O vídeo que tu quer melhorar. Que tu queira fazer uma melhoria. Você simplesmente coloca o nome do teu vídeo aqui, tá? Por exemplo, ali eu tinha colocado ali, ó. Como extrair contatos. Isso aí, deixa eu só ver aqui se tá... Era isso que eu tinha colocado ali. Como extrair contatos. Isso aí. E aí você dá um... Clica aqui nesse botãozinho aqui, ó. Jet Competente. E ele vai abrir aqui pra vocês. O teu vídeo, tá? E aí você vai fazer as melhorias. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, de baixo. Vamos ver aqui o meu. Qual a posição que ele tá aqui. Ele tá em terceiro. E esse que é o que tá em primeiro. Tá? Então, se eu quisesse fazer as melhorias agora aqui. Vamos ver o que eu precisava melhorar aqui pra ficar em primeiro. Olha só. Podemos ver aqui com o título. O meu tá melhor que este, tá? Beleza. Agora, aqui... Vamos ver aqui o que tá melhor. O que a gente precisaria melhorar. Seria o quê? A descrição. Que no caso aqui a descrição dele tá melhor. Ele poderia pegar então aqui. Dar dois cliques em cima e pegar essa descrição. Dar uma olhada no que tem de bom e melhor aqui. Dar uma ajustadinha. Trocar algumas coisas. E... Colocar aqui em cima no meu. Tá? Ficaria melhor o meu. Já iria melhorar o meu. Tá? Ia melhorar mais ainda. E... Podemos ver que as tags dele. Aqui as tags minhas. Não estão tão melhor que as dele. As deles estão melhores as tags. Olha só. As tags aqui. Estão aqui. Então, eu poderia vir aqui. Copiar essas tags. E... Colocar... Aqui no meu vídeo. Que o meu vídeo. Ficaria muito melhor. Tá? A gente pode ver aqui. Aqui. Olha aqui. O meu. Tá bom, né? Tá bom. O score tá bom. O dele. Aqui esse de baixo. Que tá muito bom. Então... Eu fazendo essas pequenas alterações. Aqui, pessoal. O bom de tudo. É que ele me dá aqui. Fica fácil. Olha só. Eu tenho uma concorrência aqui. Eu posso pegar essa concorrência aqui. E trocar pro meu. Melhorando assim. O meu vídeo. Fazendo com que o meu vídeo. Fique numa colocação. Muito melhor. Tá? Esse aqui. Esse segundo vídeo. O que tá aqui. Tá em primeiro lugar na página. Ó. Esse aqui. Também tá em primeiro lugar. Tá? Então vamos ver o que esse daqui tem de melhor aqui. Vamos ver o título dele aqui. O título dele. Tá? O título dele tá. Não tá tão bom. Mas a descrição tá muito boa. A descrição tá muito boa. Tá? Essa descrição aqui. Ela ficou muito boa. Pode ver que tá bem verde. Tá melhor que aquela segunda. Que a gente visualizou ali. Tá? Tá melhor que essa aqui. Tá bem verde. Então a gente poderia pegar essa descrição aqui. Vai ficar muito melhor pra nós. Tá? Então aqui ó. Já as tags. Já não. A gente pode ver que as tags estão normal. Igual a do outro. Então o que a gente poderia pegar e usar? As tags desse aqui. Desculpa. A descrição desse daqui. Pra tornar o nosso vídeo muito melhor. Tá? Bom. Deixa eu fazer um teste com outro vídeo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o nome. Num outro vídeo aqui meu. Vou copiar o nome do vídeo. Tá pessoal? Eu fui lá no canal. Vou colar o nome do vídeo aqui ó. Adesivo. Instagram link. Tá? Eu vou simplesmente clicar aqui ó. E aí vamos lá. Ele vai já puxar aqui. Ele tá fazendo o trabalho dele aqui ó. Tá? Vai criando aqui. Vai tá fazendo a análise dele aí. E pronto. Tá aí pessoal. Olha só. Puxou aqui o meu vídeo. Tá? Puxou o meu vídeo. Tá aqui. É o mesmo formato que os outros. Só como usar novo adesivo do link. O meu é novo adesivo link. Tá? Mesmos assuntos. E vamos ver qual posição que o meu está. Olha aí. O meu tá em primeiro na página. Olha que bacana. Tá? Esse aqui deu boa. Esse deu bom. Tá? Esse aqui deu muito bom. Olha só. A descrição tá boa. O título tá bom. A descrição tá boa. Tá? Poderia até de repente colocar essa descrição aqui. Poderia dar ajustada. Pegar desta descrição aqui. Dar uma ajeitada e colocar no meu. Ficaria melhor ainda. Mas não preciso que o meu já tá em primeiro na página. Né? Então o que acontece? Porque olha só. As tags estão muito boas. As tags desses outros não tão boas quanto a minha. A minha tá muito boa as tags. Então por isso que o meu ficou em primeiro lugar. E olha aí. Pode ver aqui. Que score muito bom. Então o meu vídeo aqui. Tá muito bom. Então esse vídeo aqui. Não precisaria ter mudanças nenhuma. Tá? Então deixa eu pegar um outro. Pessoal. Vamos pegar um outro. Vou pegar um outro. Pra mostrar pra vocês. Então eu vou apagar agora. Este aqui. E vou colocar este vídeo aqui. Quero analisar esse aqui. Que é a apresentação completa. Da MySpeaks. Tá? É uma plataforma aí. De ganhos via Pix. Então olha só. Vamos lá. Vamos ver o vídeo. Vamos ver como é que tá. O ranqueamento dele na página. Vai clicar aqui no botãozinho de play. E olha só. Já começou aqui a fazer a análise dele. E vamos ver como está este vídeo aí. Tá? Lembrando que você pode fazer isso aí pra todos os seus vídeos. Melhorando todos eles o ranqueamento de todos os seus vídeos. Olha aí pessoal. Apareceu aqui então o meu vídeo. Tá aqui. Tem outros. Que é do mesmo segmento. Mesmo. Falando a mesma coisa com o meu vídeo. O meu. Vamos ver como é que está aqui. Está em quarto. Ele está em quarta posição. Vamos ver um aqui que está em primeiro. Aqui tem uns que estão em primeiro. Está em primeiro este aqui. Então vamos ver por que. Vamos ver aqui o meu. O meu está aqui. O meu este aqui pessoal. Então olha só. Vamos colocar puxar pra cá. Pra nós analisar. Vamos lá. Vamos ver o que está de diferente. Vamos puxar aqui pra título. O meu título está bom. Tá? O título meu está bom. Está melhor do que o do outro lá. Vamos ver cadê o outro. Cadê o verde aqui. O verde é este aqui. Tá? Então vamos ver. Tem dois verdes aqui que estão em primeiro lugar. Títulos. O meu está melhor. Tá gente? O meu está melhor. Olha só aqui. Olha só aqui. O meu título aqui. Melhor. Tá? Aqui. Agora. A descrição. O meu está ruim. Ruim não. Mediano. O meu está mediano. A minha descrição. A deles aqui está melhor. Então o que eu teria que fazer aqui? Somente alterar. Eu só teria que alterar a descrição. A descrição só que eu teria que mudar. Então eu poderia pegar essa descrição aqui. Posso pegar essa descrição aqui. Talvez alterar alguma coisa. Posso pegar essa descrição aqui. E botar no meu vídeo. Vai melhorar o meu vídeo um monte. O meu vídeo de quarto. Vai para primeiro daí. Então olha só aqui. A descrição. A dele está melhor. E vamos ver aqui as tags. As tags do meu. Está amarelo. Está mais ou menos. Já a deles aqui. Vamos ver aqui. Que é esse aqui. Está quase verde. Então está melhor. Por isso que eles estão em primeiro. Porque as tags deles estão melhores também. Então teria que pegar. Estas tags aqui. E colocar no meu. Teria que colocar no meu vídeo. Essas tags aí. E aí sim. O meu vídeo ficaria em primeiro. Na página. Também disputando com esses aqui. Podem ver que até. Vamos ver aqui. É dois vídeos da mesma pessoa. Ela fez dois vídeos iguais. E fez muito bem. E o meu está aqui. Então pode ver pessoal. Que às vezes. Para ficar no topo. Aqui na primeira página. Não basta somente ter uma boa. Uma boa thumbnail. Tem que ter a descrição. E as tags também. Muito importante. E esse aplicativo. Esse programa aqui. Ele vai te ajudar. A melhorar tudo. A você ver. Em qual posição. Que o seu vídeo está. E fazer as melhorias. Você vai pegar. Ver os outros. Que estão melhor colocados. E vai ter ideias. Para fazer melhorias no seu. Beleza pessoal. Se tiver alguma dúvida. Vocês podem perguntar. Na descrição do vídeo. Muito bem. Como você viu. É bem simples de utilizar. Bem fácil. Se você ficou interessado. Em saber sobre esse programa. Ou ter ele para te adquirir também. Então eu vou deixar o link. Na descrição do vídeo. Vai estar ali embaixo. O programinha aí. Ele vai estar ali. E tem mais vídeos também. Logo abaixo. Sobre programas bacanas. Que podem te ajudar. A divulgar e vender produtos. Também. Talvez você trabalhe nesse segmento. E se você quer crescer. No canal do YouTube. Quer crescer seus vídeos. Melhorar eles. Melhorar o ranqueamento. Visualização e tudo mais. Então. O link desse programa. Vai estar ali na descrição do vídeo também. Logo mais eu volto. Então com mais vídeos. Mais ideias bacanas. Programas. Marketing digital. Rede social. Tráfego pago. Muita coisa bacana. É aqui nesse canal. Se inscreve. E ative as notificações. E até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí